Olha a floresta aí, a beleza que é, o lugar, muito bom, muito bonito, né? Beleza que é, aqui é um entra e sai, que embarcações, gente-vindas de vários lugares, olha, aí atrás, a cidade do Afuá, Avenida Marajoara, e aqui, vamos ver se a gente consegue dar uma entrada no Engarapé, que a maré tá baixando, né? A maré tá baixando, então a gente vai tentar ver se ainda consegue ir, vamos mostrar pra vocês, acompanhe, né? Olha bem aqui, aqui é o pari, isso aí é o pari, é o cacuri, né? Pegar o peixe, olha, mostrar pra vocês aí, aí é o cacuri, esse cacuri aí é novo, ou foi reformado, né? Esse cacuri aí é novo, ou então foi reformado? Não, é novo. É novo. Ele tá com uma semana, pega peixe, bastante peixe, pescada, piramutaba, sardinha, mandubé, todos esses peixes. Olha, tem um ponto por onde ele entra, por onde ele entra e fica... É, só não dá pra... Ele tem um monte de roda, né? É. Ele pega peixe grande, pega peixe, pirarucu, até pirarara, já pegou alguma pirarara nessa, vizinha? Não, mas pega, olha a esteira dele. Pirarara se come, vizinha? Come. É mesmo? Tem um gosto parecido com qual? De dourada, filhote? É, mais com dourada. Dourada, é? Dourada. Mas rapaz. Ele bate o peixe ali, ó, ele bate ali, ele vai aí, é uma roda, depois que ele entra, ele fica... Ele bate, o peixe vem. Ele ganha, ele bate lá, vem embora, aí entra lá, até chegar aqui dentro dessa roda, aí. Ah, tá. Daí não sai. Olha, ali tem outro, olha, ou tem outro. E quem é o vizinho de vocês ali, vizinha? É um primo do Agnaldo. Também primo do seu Agnaldo, ah, tá. Com o apelido Emenda. Emenda? Ele sai emendando as coisas, vizinha? Ele já quer emendar o terreno dele com o de vocês, né? Emenda, faço uma ideia. Já, agora já. Já que ele vai pro churrasco, agora. É. Que a senhora não vai, vizinha? A senhora não vai? Se a gente for, é lá pra uma hora. Ah, tá. Ali é em mapa. É em mapa. Olha aí. Aí em mapa, aqui aí, aí em mapa. Cidade do Afuá. E esse rio que corta aí no meio é qual, dona Nilda? Esse rio aí, qual é? Rio Afuá também? Rio Afuá. Rio Afuá. Rio Afuá e o Cajuna, mais pra cá. Aqui o... Rio Santana. Oi? Rio Santana. Rio Santana. Rio Santana. Aí em mapa. Rio Santana. Deve ser... Deve ser meio-dia. Ou já passa de meio-dia? É. Rio de Mala. É. Muito bem. Obrigado aí. A gráfica mapaense digital. Offset. É com a gráfica mapaense. Ali na Salgado Filho Santarri. Confleto, cartazes, banner, adesivo. Faz com qualidade. Tem bom atendimento. Boas formas de pagamento. aceita o seu cartão. É a gráfica mapaense. Digital. Offset. É com a gráfica mapaense na Salgado Filho Santarri. Ó, esse aí é o lixo da natureza. Muito lixo em razão das lançantes. Aí a maré entra. Maré grande. E tem... No mês de abril... No mês de abril... Que... Nessas lançantes... A água vai... A laga... O Afuá... Nas lançantes de abril, né? É. Desde abril... Desde abril... A cidade, hein? Aí a laga. Maré... Maré alta. E razão também é inverno, né? Pela razão do inverno... E as marés maiores... São as de março... E abril. Aí a cidade aí... Câmara de vereadores... Sede municipal... Sede do município... Hotéis... Tem hotéis aí na orla também... Comércio... Igreja... Aí a igreja... Essa aí... Ao qual estão vendo... É o da Virgem... De Nossa Senhora da Conceição... Ao qual... No fim de novembro... Tem o sírio... Fluvial... E... No início de dezembro... Oito de dezembro... Que é o dia... Da padureira... A Virgem... De Nossa Senhora... Da Conceição... Muita gente... Vem... A festividade... De Nossa Senhora... Da Conceição... Aqui é uma pequena voadeira... Que vocês podem acompanhar... Amigos da Ecoarte... O que que dá pra ver daqui? Oita coisa... Daí o posto flutuante... Vem aqui... É... 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 É Obrigado.